Vamos lá, moçada, deu ruim ali no trevo, ficamos parados uns minutos aqui, e agora vamos ver, ele liberou, parece que liberou um ou dois caminhões, ele tá liberando um pouquinho pra passar, vamos ver aqui, processo 7. Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui, graças a Deus, descarte efetuada com sucesso ali no Itapuí, e também, ó, entrei a descarrega, vocês viram ali, 4h30 da manhã, e o negócio é o seguinte, porque já vim aqui no Florestópolis, aqui, Norte do Paraná, partindo por Itapuí, já carreguei também, já estamos saindo, já estamos de saída aí. Estamos de saída aí pro... Pro Lusiana, no Goiás. Vou prestar atenção ali, gente, quando eu vou prestar atenção nas coisas, às vezes eu esqueço até o que eu tô falando, né? Ah, mas ali, ó, pelo jeito, ó... Oi? Não é duas caçambas? Derrubou a caçambada da areia no... da caçamba no chão? Mas vamos tentar entender aqui, o que que tá... Tá sucedendo, né? Como que tá passando pra lá, será? Ah, lá, ó... Agora... Ele vai segurar eu aqui... As duas ca... Não, mas eu não tô entendendo, ó, é... As duas caçambas se chocaram... Isso mesmo, é lá, a frente da caçamba lá, ó, tudo amassado... Os dois caminhões se chocaram e daí caiu, ó, a carga deles, ó... Né? Vamos lá. Ah, mas é que daí, pessoal, daí vem o povo do... Não dá pra nem tirar o celular do suporte, né? Se não... Eu já leve o guarda-meja, pega eu, gente... Mas é o seguinte, vou contar pra vocês o que que aconteceu... As duas caçambas se chocaram... A... A... A vermelhinha lá pegou pro lado direito... Acho que vai dar pra ver, lá... Vemos lá, ó... Vamos abrir aqui pra vocês verem lá... Olha lá... A vermelhinha lá, ó... Amassou toda a frente dela... Não? Ela deu de frente na... Vou montar aqui pra mim... O banhão tudo descabelado aí, gente... Viu? Mas deixa eu contar... Ela deu de frente na caçamba do outro caminhão, entendeu? E aí... Faz uma carga com os dois no chão... Isso mesmo... Entendeu? Já ajuda que o motorista esteja bem, né? Porque moeu a frente e daí aquelas cabininhas pequenininhas, né? É, pessoal... Não é muito fácil o negócio, não... Aquelas cabininhas quando bate fica tudo prensado, tudo enrojado, né? E eu tô saindo aqui, então... Tô saindo aqui do Florestópolis, né? Do Florestópolis... O Florestópolis já ficou pra trás... Porê que a turma agora ficou lá pra trás também... E tamo indo em busca aí do... Luziânia, no Goiás... Com Deus os anjos... Se Deus quiser, amanhã da tarde, amanhã no... Comecinho da noite aí... Na manhã à noite tamo lá... E daí de lá... Só Deus sabe... Tá bom, meu povo? Ó... Hoje eu vou comprar um suporte... Pra mim pôr aqui... Pra filmar as costelas... Que eu tô sem... E eu não consigo achar pra comprar... Não é que eu não consigo achar... Até tem... Mas não tem suporte igual a esse... Daí eu não acho igual... Daí eu não quero outro, entendeu? Porque os outros... Eu já comprei um outro... Nenhum presta... Vou passar um creminho na minha boquinha... Pra ficar um pouco natural... Não... Não... É pra não ressecar mesmo... Porque resseca tudo bem... A gente fica... Fica... Ah... Agora vocês falam... Não... Eu queria que eu falasse lá... Pra contar o que tava acontecendo... Ninguém falou nada na rádio... Ninguém queria falar nada... Essa gente... Olha aí... Ó... Pessoal... Eu vou virar aqui... Pra vocês verem a divisa ali... Beleza? Vou virar aqui... Pra vocês poderem ver a... A divisa aqui... Que aqui é a divisa do Paraná... Com São Paulo... Sabe? Ali ó... A caçamba no carro... Ah... Agora eu vou explicar... Tudo... Pra vocês... Tudo... O caminhão... Que bateu... A caçamba que virou lá... Ela era... Era uma caçamba... Numa carreta... Não era truque não... O truque bateu nela... Mas o truque bateu na carreta... Entendeu? A carreta tá aqui ó... Vocês viram ali o trator? Deixando a carreta ali... A reta escavadeira... Achei isso que fala... Deixando a carreta ali... Então... Aqueles negócios que tava... Tudo derrubado lá no chão lá... Era dessa carreta aí ó... Agora onde é que tava o cavalo da carreta... Boa pergunta que isso daí... Eu já não sei... Não vim lá... Não vim lá e nem aqui... Eis o mistério do acidente... Não... A gente só passa de relance... Só fica deduzindo... Mas... Seja o que for... Que Deus tenha... Né... Cuidado aí... De quem tava a bordo... E... E demais... Bens materiais... Tudo se recupera... Né... A vida aqui não... Então... Que Deus... Vai ser... E deu na... Na lateral também ali... O... 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 Né... Que é isso... A vida... A vida vale tudo... Né... E vale mais... E... O resto é resto... Aqui ó... É a divisa do Paraná... São Paulo pessoal... E aqui tem uma... Ó... Vendo camarão... As casinhas aqui... Os pescadores aqui... As peixarias... Eles vendem... Sabe... Vendo camarão... Vendo peixe ali... De água doce... Né... Que falo... E... Deixa eu virar aqui ó... Vê se vocês conseguem ver... Olha que lindo cor-de-sol aí ó... Na divisa do... Paraná de São Paulo... Só que eu vim da linha aqui... Com o caminhão... Não tem como parar... É muito estreito... Com o pará do caminhão... Já tentei... Não consegui... Aí embaixo... No meio do rio... Lá no meio das pedras... Tá cheio... Tem aquelas... É garça né... Que falam... Que estão pescando né... Do pinto fino... Com o trigo... E aqui ó... Nós entramos aí... No município de Itaciba... A cidade né... Que tá acima... Por aqui a turma ficou pra trás... E aqui nós vai... Vamos sair ali no... Vai sair... Agora já estamos aí... Dentro de São Paulo... Já... Do estado de São Paulo... Vamos ver até onde eu consigo ir hoje... Né... Só até as nove da noite... Pra rodar... Né... Sem nove da tarde... Tem três horinhas só... Tem uma hora de... Que vença o horário... Num lugar bom né... Que eu acho um posto bom pra dormir... Pra falar bem a verdade pra vocês... Eu gosto de dormir... Agora só... Já foi? Eu gosto de dormir... Onde eu... Sempre durmo... Tipo... Onde eu conheço todo mundo e tal... Mas só que... Eu... Não consegui carregar mais cedo né... Ah mas também né... Aí eu tô querendo cobrar... Eu mesmo... Muito de mim... De mim mesma né... Porque ó... Veja bem... Eu entrei... Descarregar... Quatro e meia da manhã... Aí eu saí de lá... Era quase oito horas da manhã né... Lá de... Lá de Itapuí... São Paulo... Daí lá de Itapuí... São Paulo... Eu vim... Aqui... Do Florestópolis... Do Paraná... Da... Trezentos e cinquenta... Trezentos e setenta km... Acho... Mais ou menos isso... Aí eu parei... Fiz uma hora de almoço... E... Continuei né... Cheguei ali... Só cheguei... Encostei... Carreguei... Peguei a nota e saí... Né... Hoje rendeu o serviço... Mas também com a passação... Comecei era... Quatro e meia da manhã né... Hoje é o dia que quando deve... Nove horas da noite... Eu já tô caindo com as tabelas... Tá bom... Mas bom mesmo... Bom... Bom... Bom mesmo... Ficaria se eu tivesse... Conseguido dormir lá no... No... Consegui dormir lá no... Bacindão... Lá no Pacto Bacique... Lá perto de São José do Rio Prito... A gente ficava bem bom... E daí de lá, amanhã acordava cedinho, almoçava lá no Prata, comia macarrão, macarrão no Prata é muito bom. E daí, e daí de lá, e lá seguia a viagem, e de lá, quando era de tardezinha começar a noite, ele tava chegando lá no Muziola, né? E olha, vamos pegar aqui, sentindo o Presidente Prudente aqui de Vambora. Aqui já pesa a estrada, ó. Olha, ela pesada bonita aqui. Pessoal, teve uma, um seguidor meu que foi lá no Instagram e falou assim, Vanessa, filma, faz os stories do Instagram, né? Mostrando as paisagens, dirigindo, filma isso pro teu canal. Pessoal, vocês tão vendo aí, né? Os meus vídeos, a maioria tem, né? Algumas cenas, os que não tem, é os que eu, né? Quando eu não tô no caminhão, quando eu tô em casa, mas a maioria tem. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem um vídeo antigo aí, pessoal. Lá do começo do canal, tem um vídeo antigo que eu mostro umas estradas lá da Bahia, uma cidade pequena do interior da Bahia, uma cidade lá do interior do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, que é muito bonito, tem uns vídeos que eu mostro no interior de Minas. Então, tipo, tem outros que eu mostro, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então, quero dizer assim, ó, vão lá, dá uma olhada lá que vocês vão gostar, entendeu? Tipo, tem bastante conteúdo. É que os vídeos antigos acabam ficando, ficando, né? E aí as pessoas vão vendo só os novos e não olham os antigos. Mas dá uma olhada aí, dá uma, que nem diz lá na minha terra, dá uma fuçada aí, que você vai encontrar bastante conteúdo legal aí, que eu acho que você vai gostar de bem, entendeu? Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aí. E peça aí do coração, se, né, se puder aí, deixa seu like aí, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, chama as outras pessoas pra assistir, indica meu canal, né? Dá essa força aí pra mim. E não esquece aí que o canal é nosso, né? Não é nem o meu canal, é nosso canal. E vamos, ó, junto aí a gente consegue fazer crescer. Tá bem? Fica com Deus aí, beijo no coração e tudo de bom! Tchau!